250 milhões de anos atrás, houve-se uma grande colisão entre um corpo extraterrestre com o que hoje em dia se encontra em Araguainha, a cidade mais próxima. Este meteorito deve ter tido uma velocidade de 13 até 50 km por segundo. O tamanho do corpo varia entre 2 e 3 km de diâmetro, vista a energia que foi lançada com a colisão. O primeiro efeito seria uma onda sísmica entre 9.5 até 10.5 na escala Richter, que são 10 a 100 vezes maiores do que os maiores terremotos normais, convencionais. A base do Paraná, nessa época, era um corpo de água. Um dos efeitos colaterais dessa colisão seria a geração de uma grande onda, como se fosse uma onda de tsunami, mas milhões de vezes maior. Isso que deixa marcas, rastros, até mais de 1.000 km de distância do alvo. A evidência do campo que a gente foi descobrir é um pacote de sedimento que ainda não virou rochas. Se você sacudir aquilo, os grãos vão se assentar, se compactando, de uma forma que a água que existe nos sedimentos é liberando. Isso gera algumas feições características que se chamam diques, que são brechas que se abrem na rocha para permitir o escapamento da água. Só podia ter sido causado por um evento sísmico. A segunda coisa que a gente descobriu, sobreposto nas camadas dos diques, se encontra uma camada que tem uma característica caótica, ou seja, não tem aquele sentimento ligeiro dos sedimentos, um empilhado em cima de outro. Houve alguma turbulência violenta, uma onda de grande energia, de uma força devastadora, que arrancou a parte da base e redepositou. Nossas tentativas de obter a realidade da colisão foram complicadas. Para fazer isso, obtivemos grãos de uma mineral zircão, que tem a característica de absorver átomos de urânio, que, por ser radioativo, a gente consegue fazer um cálculo da idade. Então, a gente sabe que a idade dessas zircões detríticas põe um limite máximo na formação do depósito. Música Hoje em dia, o grande debate sobre extinções em massa se gira em torno da causa. No caso do Permotriássico, a ideia mais aceita hoje em dia é uma grande província magmática que gerou gás, que afetou a química da atmosfera, que gerou mudanças climáticas, etc. Meio para contropor essa ideia, ressuscitamos a ideia de que um evento extraterrestre pode ter sido uma causa. A ausência de carbono, que é um exótopo muito leve, é evidência de que foi perdido no sistema um grande volume do gás metano. E, no caso, a gente fez um cálculo que sugere que o volume de metano que está ausente do sistema é compatível com o volume necessário para mudar o clima no final do Permiano. É uma ideia não muito bem aceita, uma ideia muito especulativa, mas uma ideia que eu acho que merece mais discussão. A CIDADE NO BRASIL